Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal Nana Souza e Seus Afazeres. E os afazeres de Nana Souza hoje, galerinha, é dando banho nessa senhorinha aqui, a Coraline. Quem não conhece Coraline aí, ó, tá conhecendo agora. É uma cachorrinha que eu tenho, ela já tá um pouco de idade e ela vive andando aí, gente, no meio do mato, né? Coraline roda isso aqui tudo, gente. Enche de carrapicho, carrapato e tudo que tem direito. E eu hoje resolvi dar um banhozinho nela. Poucos dias desses ela teve um acidente, né? Ela tava debaixo do carro nosso, a gente não viu, saiu com o carro, mas graças a Deus não foi nada grave. Ela deu uma machucadinha aqui, ó, aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Tem até uma machucadinha aqui, vocês tá vendo? Aqui, ó, isso aqui ficou enorme, um buracão aqui, ó. Aí a gente tratou, cuidou dela, ficou novinha em folha, né, Coraline? E hoje vai ser um banhozinho na Coraline. E eu vou estar mostrando vocês uma misturinha que eu fiz, que vai acabar com tudo enquanto é carrapato e principalmente pulga. A gente acaba com tudo. É aquele mesmo, é aquela mesma misturinha que eu fiz, que tava matando formiga, vocês lembram? Formiga, fungos, coxonilha, mata tudo, gente. Pulga mata tudo. Aí assim que eu der um banhozinho nela aqui, vou tá passando essa misturinha e já está prontinha aqui, ó, que eu vou tá jogando nela, certo? Tá tudo morninho, a água toda quentinha. Ela não vai tomar banho no frio, gente. É tudo quente, tá? Então me acompanha aí eu dando banho na Coraline. Vai tá passando um fundo musical. Enquanto isso eu vou tá dando um banhozinho nela, tá bom? Então vem comigo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Lembrando vocês que postam vistos na segunda, quarta e sexta. Então vamos ver esse banho dessa cachorrinha fofinha minha que eu tenho. Ela é muito boazinha, muito fofinha. Vou tá dando banho nela aqui e vocês me acompanhando aí. Aqui, ó. Vou colocá-la aqui no tanque, gente, ó. Olha aqui pra vocês verem. Vou tá colocando ela aqui no tanque, né, Coraline? Tem que ficar quietinha, tá, fia? Daí tá dando pra vocês verem, né? Vou tá jogando água quentinha nela, não é água fria. Fica aí que se você cai, neném. Quietinha aí. Aí, galerinha, eu esperei ela tá melhorando pra gente tá passando, a gente tá dando banho nela, né? Porque ela tava com uma ferida muito grande. Tadinha. E graças a Deus, ela sarou, né? A gente passou pomada, ela tomou remédio pra inflamação. Graças a Deus, ela recuperou bem. Então vou tá jogando nela aqui uma aguinha, né, fia? Ó, a aguinha é morna aqui, ó. Vamos tá jogando aqui na Coraline. A aguinha é bem morninha. Ah, Coraline, você não gosta de boi, não, fia? Quietinha aí que eu vou saboar o seio. Então, galerinha, vou jogar um pouquinho de mais de água quente aqui, ó. Pera aí. Pronto. Agora nós vamos saboar ela, né? Aí vai tá passando aí, gente, uma musiquinha, vocês vão tá vendo aí. Tá bom? Então bora lá dar banho na cura. Eu não posso esquecer da dia que nós nos conhecemos. E aí, tá bom? E aí 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 Coraline 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 E aí 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 fundo a coraline tremendo lá no sol aqui está a skyzinha atrevida né skyzinha eu sei atrevida a sky está na magreleza gente a sua belice com a comidinha dela a melhor ração para sky é a mais cara e a taça tripa seca mas a maioria dos pinches é magrinho mesmo então o vídeo termina gente hoje foi dando banho na coraline né coraline está ali no solzinho se esfregando toda graças a deus ficou bem limpinha eu vou ver se eu vejo pulga morta nela se eu ver eu mostro vocês vamos lá aqui galerinha olha aqui fica quieta coraline fica quieta coraline aqui galera ver se eu eu acho a pulga aqui ó a pulga tá aqui ó ó e ver peraí difícil focar e aqui coraline oi gente matou ela aqui ó olha que eu vejo meu dedo aqui ó olha lá gente a pulga mortinha ó ó tô mostrando vocês que funciona mesmo ó vocês estão vendo aqui ó olha o tamanho da pulga mortinha coraline fica quieta coraline ó lá duas pulga ó todas as duas mortes eu tô querendo mostrar a vocês que não é mentira que o negócio aqui a misturinha top mesmo funciona mesmo Tá vendo? Olha que espulgona que ela tava com ela, olha Tadinho Aqui, ó Uma é essa aqui, ó Tá morta e a outra aqui, ó Olha, gente É isso aí, gente Pra vocês verem como é que funciona, né? A misturinha é top demais E é baratinho tudo que você tem em casa Né? A Rolina agora tá tranquila aí, ó Porque vira e mexe, gente, eles dão pulga mesmo, né? Pulga demais a conta Eu queria tá mostrando vocês Que realmente funciona A misturinha que eu fiz É a mesma misturinha que eu fiz que mata Pulgão Cochonilha Mata, é Pulgas, carrapatos, formigas E outros bichos peçonhentos É bom pra tudo Vou deixar o vídeo, o link do vídeo logo abaixo Como é que ensina a fazer essa misturinha Tá bom? Então, no mais, o vídeo foi só esse mesmo Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchauzinho, galerinha Fui Ei, nega Nega Ei, menina Coraline Ei, nega Você tá livre das pulgas, nega? Que alívio, né, gente? Graças a Deus Encontrei agora uma misturinha top das tops Mata tudo Só não mata a gente Graças a Deus Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma